O consultor comportamental, você já está vendo o Marcos Fernando mais uma vez ao meu lado. Como vai? Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para os nossos telespectadores. Boa vida, Marcos. Que legal. Começamos então o quadro de hoje com uma boa notícia. Tudo bem que ainda não está lá essas coisas, mas pelo menos já está vindo uma luz no fim do túnel aí, né? Barazal, o mercado está começando a criar mecanismos de estabilidade. A gente tem ouvido falar aí que os juros estão baixando até o final do ano e isso faz com que haja mais investimento e crescimento no país. Então, o índice de emprego vai subir com certeza. E, Marcos, para quem está precisando arrumar um emprego, está fora do mercado com essas indicações, comércio, indústria, construção civil, serviços, enfim, o que a pessoa precisa fazer então para, de repente, se enquadrar dentro desses setores aí e efetivamente conquistar um emprego, Marcos? Ótimo, Barazal. Gostei da tua pergunta porque fala muito sobre aquilo que a gente prega. Tudo que eu faço na minha vida tem que ter objetivos bem definidos. Então, eu tenho que escolher para onde eu quero ir. É indústria? Que área da indústria? Defina o que é que você quer e se prepare para isso. Ou seja, construa o teu currículo direcionado para esse perfil de vagas. No currículo, você vai falar da tua experiência, da tua formação e verificar para o perfil da vaga que você deseja. Falta algum curso, alguma preparação? Corra atrás. Por quê? Com a tua formação, você vai estar se preparando adequadamente para aquela vaga. O que as empresas desse setor procuram num profissional? Que características, que habilidades e comportamentos eles devem ter? Qual a formação esperada dessa pessoa? E aí você se prepara e se molda para aquele modelo de vaga. Quando a vaga chegar, você está pronto. Muito bem. Pode colocar o nosso telefone embaixo no GC, na tela do seu computador, da sua televisão. E você vendo aí o telefone, você pode ligar para cá porque já tem pergunta chegando por Marcos Fernando. Esse é o nosso telefone de contato do nosso WhatsApp. Olá Barazal, olá Marcos. Eu não consigo arrumar um emprego porque não sei fazer uma entrevista. Me chamo Tatiane, sou de Jundiaí, do bairro residencial Jundiaí. Ela não sabe participar de entrevistas. Já podemos até esticar esta pergunta, Marcos, para a questão de currículo, né? Não sei completar, não sei fazer um currículo. Quais são as principais dicas? Então vamos lá Barazal, aquilo que a gente estava falando. No currículo, que é importante colocar as últimas experiências e aquelas que são mais relevantes. Levante-se para a tua área. Segundo, a tua formação. Quanto mais formação você tiver, mais ampla for a formação, melhor. Agora, você tem que ter formação específica para aquilo que você vai fazer. E terceiro, tem que trabalhar a tua atitude. Eu costumo dizer que se eu me apresentar como derrotado, eu já perdi. Isso. Então, se apresenta para a tua entrevista bem atrajado, com posicionamento adequado, autoconfiança, brilho nos olhos, sorriso no rosto, firmeza. Se coloque de maneira adequada. Utilize um bom vocabulário. Cuidado com as redes sociais, porque normalmente os entrevistadores querem saber o que é que você posta. Porque tudo aquilo que você fala faz sentido para o teu universo e as pessoas vão querer entender em qual universo você está. E não fale de maneira nenhuma mal do teu último trabalho. Se te perguntarem sobre problemas que você teve, procure focar nas virtudes, no que você fez de bom. Olha a dica. E para finalizar, se vista adequadamente, o mundo te compra de três formas. Aquilo que você, como você se apresenta, o teu visual, aquilo que você fala e aquilo que você faz. E essas três coisas têm que estar juntas, principalmente quando você se apresenta para o emprego. Dá uma olhada na internet, no site da empresa, para ver o que ela prega, qual é a missão da empresa. É uma boa. Ótima dica, Barazal. Ótima dica. O que a empresa espera de você? Isso, com certeza, está na linguagem que a empresa utiliza com o mercado. E o site traz muito disso. Legal. Boa tarde, Marcos. Para um microempreendedor, quais os primeiros funcionários a contratar? Eu, em princípio, estou cuidando sozinho de todo o setor de RH e administração da minha empresa. Deveria dar uma prioridade neste caso, Guilherme de Salto? Eu acho que o Marcos vai responder que tem que ver qual que é a empresa, qual que é a atividade, né? A pergunta foi muito adequada. Guilherme. Guilherme de Salto. Guilherme, vai aí, nosso abraço para Salto. E aí, a preocupação é você entender o modelo da tua empresa. Por que que o RH e o administrativo são tão importantes? E a operação? E as vendas? Quem está cuidando disso? Então, você tem que ter um organograma estruturado da empresa, papéis das pessoas, papéis das funções. E mesmo que hoje você não tenha essas pessoas na empresa, você precisa entender qual vai ser o papel delas. Mesmo que hoje você faça tudo, conforme você vai crescendo, você tem que ter gente para fazer por você, para que você possa cuidar do negócio, cuidar do dinheiro e cuidar das vendas. Nenhuma empresa sobrevive sem venda. É isso aí, Marcos. A Alzira está ligando para mim aqui, mandando mensagem. Obrigado, viu, Alzira, lá da Vila Hortência. E ela está dizendo que a filha dela está há muito tempo sem arrumar emprego e não consegue arrumar emprego. Você pode dar uma dica por onde começar, o que fazer? Por onde começar é isso, é onde ela tem experiência. Alzira, o que é que tua filha sabe fazer? E o começo é bem por aí. Bom, boa tarde, sou o Vanessa de Araçóia Bracerra. Queria saber como devo chegar no meu chefe para pedir aumento? Essa pergunta já teve aqui. E essa pergunta é perigosa, Marazal, mas eu gosto de falar disso. Porque assim, pedir aumento é uma questão delicada. Você precisa entender primeiro se é o momento da empresa, se é adequado para o teu papel, se você tem feito mais do que o combinado, ou seja, você tem oferecido muito para a empresa, a empresa não tem reconhecido. Peça feedbacks do teu trabalho. O primeiro ponto é esse. Está todo mundo atento aqui na equipe, viu, Marcos, da sua repórtula. Está todo mundo aí na equipe, aqui está atento na sua repórtula. A produção está ligada em mim. Está todo mundo ligado na tua repórtula, nessa dica. É isso. Veja se você está fazendo aquilo que tem que ser feito, se você faz pela empresa mais do que a empresa espera, e se está no momento da empresa, porque de repente a empresa está passando por dificuldades, e alguém vai dizer assim, ah, em vez de te dar aumento, vou te cortar. Esse é o Marcos Fernando, estamos encerrando o quadro Talentos e Carreiras de hoje, mas se quiser conversar com o Marcos direto, é só colocar, coloca o e-mail do Marcos Fernando aí, o contato aí, Marcos. Qual que é o e-mail, Marcos? Sorocaba, arroba mastermindmind.com.br É isso aí. Parazal, um grande abraço, até na próxima terça, um abraço para os nossos espectadores. Aja com entusiasmo e será um entusiasta. Aja com entusiasmo e será um entusiasta. Está certo. Aí o quadro Talentos e Carreiras de hoje com o consultor Marcos Fernando.